Vem, menina, louca, vem aqui Vem me esforçar a saudade Vem aqui, vem perto de mim O que você fez, jamais virei esquecer Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Tudo o que sinto no meu coração Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Vem, menina, louca, vem aqui Vem me esforçar a saudade Vem aqui, vem perto de mim O que você fez, jamais, jamais virei esquecer Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Tudo o que sinto no meu coração Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Você me abraçou, você me deixou, você Ah, vou voltar a você Ah, vou voltar a você Vamos lá.